e só ficará enganado quem quiser ser enganado. As pessoas que têm a mente fraca, que é frágil, mentalmente ainda vai estar sendo manipulado. Infelizmente, existe esse tipo de pessoa, porque são pessoas criadas pelo Estado. Não ache aí que não, mas são pessoas criadas pelo Estado. E a gente não percebe como o Estado cria essas pessoas, mas são eles que fazem a mente delas. Infelizmente, são doutrinadas. Como diz muitas vezes o Gustavo Gaia, as pessoas são doutrinadas, gente, a fazer a coisa errada, a estar do lado errado, porque pela lógica não existe. A lógica não nos deixa ser enganado a esse ponto. Então, isso tudo é doutrinação. Eu acho que quando eu era mais jovem, eu caía bem, 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 bem. Por isso que eu acredito que muita gente vai mudar de opinião, mas quando mudar, vai ser um pouco tarde. Eu caí muito por vir de uma família bastante pobre, mas muito pobre mesmo. Então, essas famílias muito pobres, gente, é o prato cheio para eles. Por isso que eles não querem que o Brasil, que ninguém enriqueça. É horroroso. Por isso que eles odeiam a famosa classe média. Certo? Se a classe média não tivesse os olhos abertos, eles também iriam amar. O mais incrível é que, mesmo sabendo disso, olha só para você ver as pessoas sabendo que o cara é o pai dos pobres e não vai tirar eles da pobreza. Porque se você tira o pobre da pobreza, você não vai mais ser o pai dos pobres. Você vai acabar transformando a mente dessas pessoas. Elas vão começar a entender muita coisa que o Estado não quer que elas entendam. Infelizmente.